Rapaziada, hoje eu tô aqui com a mais nova Alexa disponível no mercado. Dentro desse pacote nós temos a Ecodot de 5ª geração com relógio. Se tu puder deixar o seu like e se inscrever, caso seja novo aqui no nosso canal, pode ter certeza que vai valer a pena, nós temos muito conteúdo sobre a Alexa, sobre a Ecodot aqui no canal. Hoje você vai conferir o unboxing desse modelo, vamos testar os novos recursos e vamos descobrir se já vale a pena investir nessa Alexa, se vale a pena você trocar a tua Alexa atual por esse modelo ou até mesmo manter a sua Ecodot e comprar essa daqui também como uma segunda Alexa pra ter na tua casa. De qualquer jeito eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição a opção pra compra dela lá no site da Amazon, chega muito rapidinho. Tem muita coisa pra contar, mas vamos parar de enrolar e começar a abrir esse pacote aqui. Canivete já tá no esquema, rapaziada, vamos passar ele aqui na lateral. Essa aqui é a nossa Ecodot de 5ª geração, caixinha pequena, simples, né, naquele esquema, muito parecida com a caixa da Ecodot 4, com a caixa da Ecodot 3 também. Vamos abrir aqui, ó, tá lacradinho, como vocês podem ver. Display de LED, Bluetooth, nós temos mãos livres com a Alexa, botão para ligar e desligar os microfones e controle de privacidade no aplicativo, além da compatibilidade com várias skills, né, que já estão sinalizadas aqui assim. Agora sim, vamos abrir aqui, né, vamos ver, vamos ver. Nossa, ela é bonitona, hein? Parece muito com a Ecodot anterior, não, minto, não parece muito, galera. É basicamente a Ecodot 4, tá? Logo de cara eu digo pra vocês que não mudou muita coisa em relação à construção da Ecodot anterior. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mostrando mais de perto, vocês podem ver aquele acabamento, que é como se fosse um nylon, né, uma telinha aqui assim, que dá um destaque muito interessante pra Alexa, mas é muito difícil de limpar a longo prazo, principalmente, porque eu comprei a versão com relógio, e a versão com relógio não tá disponível na cor preta. Então só encontra ela branca, que é esse modelo aqui, no vídeo talvez pareça um pouco cinza, por causa dos LEDs, mas ela é quase branca, e também tem na opção azul, que é um azul bem clarinho. Você não encontra ela numa opção de cor mais escura. Aqui na parte de cima nós temos os quatro botões tradicionais da Ecodot, aqui o botão pressione pra falar, aumentar volume, diminuir volume, e aqui o botão pra você mutar o microfone. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas não custa nada lembrar, a Ecodot fica sempre alimentada por energia direto da tomada, ela não possui bateria, você até encontra algumas baterias que vão ser fixadas aqui abaixo da Alexa, né, pra você utilizar ela sem ficar conectada à tomada. Eu não tenho nenhuma aqui agora pra mostrar pra vocês, mas a gente vai conectar o cabo de energia que vem aqui dentro da caixa, olha só. O conteúdo da caixa é bem simples, eu acho que tá até mais simples do que da Ecodot anterior, né, eles economizaram um pouquinho. Nós temos aqui um pequeno manual do usuário que te ensina a fazer a configuração inicial. Aqui, por exemplo, eles falam sobre cada uma das cores do anel de luz, que pra quem não tá ligado, é essa parte inferior aqui da Alexa que fica acesa quando você liga ela, quando você tem notificações, quando tu fala com a Alexa e por aí vai. Aqui na parte de baixo nós temos algumas certificações, incluindo o número de série da Alexa que eu tô tampando aí pra vocês, porque eu não sei se ele pode aparecer. O acabamento aqui é bem simples, é aquilo que a gente já tá acostumado, inclusive pelo que eu tô vendo, o carregador de parede dessa versão aqui é igualzinho o da Ecodot anterior. Eu até peguei a minha outra Alexa aqui, pra vocês terem uma ideia da diferença. Essa daqui é a Ecodot de quarta geração, e vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa. Por que que eu digo praticamente? Porque eu já encontrei, pessoal, infelizmente, um ponto negativo em relação à nova Ecodot. O que que acontece? Vocês tão vendo que aqui atrás a gente tem apenas uma conexão, que no caso é a conexão da energia? Quando a gente vira a Ecodot de quarta geração, nós tínhamos dois conectores. E, cara, eu gostava muito desse segundo conector aqui. Essa é uma entrada de fone de ouvido, é uma entrada de 3.5mm, pra você conectar a sua Ecodot a uma caixa de som externa. Eu gostava muito dessa função, porque às vezes eu queria, sei lá, usar a minha Alexa em um churrasco e tinha muita gente. Então eu pegava a Ecodot, conectava o cabinho aqui, conectava num som mais potente, e eu conseguia utilizar a Alexa com muito mais potência, né? Fazendo um som muito mais alto. Infelizmente a gente não tem essa função no novo modelo. Claro que assim, hoje em dia a maior parte dos dispositivos de som vai ficar conectado via Bluetooth, e obviamente essa Alexa tem Bluetooth. Mas enfim, isso daí é só um mero detalhe. Agora vamos ligar ela na energia. Toda vez que tu liga uma Ecodot, seja um modelo novo, igual essa daqui assim, seja um modelo que já tá configurado na sua casa, sempre demora um pouquinho pra ligar, porque ela tem todo um sistema aqui dentro. Vamos deixar a caixinha aqui assim, e olha só... Olá! Seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. É claro que eu já tô com o aplicativo baixado aqui no meu celular, mas antes eu quero mostrar pra vocês o displayzinho, já tá mostrando o olá aqui pra gente. Vamos aqui, Smart Life, aplicativo Amazon Alexa, dispositivos, dois dispositivos descobertos, mas ainda não tá... Ah, apareceu, né? Ecodot está pronto para configuração. Concordar e continuar. Aí, ó, já detectou sozinho a GeekHouse, e como a gente já tinha essa rede Wi-Fi salva, aqui no ecossistema da Alexa, ele já puxou automaticamente pra cá, e já tá configurado. Claro, galera, aqui você que tá... Seu eco está pronto. Escolha um idioma, vamos colocar Português Brasil, eu gosto de colocar um segundo idioma também, mas isso aí a gente configura depois. Eu vou deixar esse Ecodot aqui na sala de estar, ele mostra esses grupos aqui assim, pessoal, porque eu já tenho aqui, mais uma vez, no ecossistema da Alexa, vários dispositivos conectados, coisas de casa inteligente, né? Então, eu vou deixar esse Ecodot na sala de estar, enquanto o modelo antigo, né? Ecodot 4, vai ficar aqui no estúdio, porque é mais prático pra mim. Onde está o dispositivo Ecodot? Eu tô censurando aqui, pessoal, porque é uma informação pessoal, né? Mas, quando você configura uma nova Ecodot, as configurações da Amazon vão perguntar em qual endereço você utiliza, justamente pra adequar esse dispositivo às rotinas da Alexa, adequar esse dispositivo às rotinas de casa inteligente que você tem ou que você ainda vai configurar. Vamos lá? Muito bem. Tenho algumas sugestões para você experimentar com o seu novo ECO. Vamos começar. Posso ser útil em casa? Por exemplo, posso mostrar alguns dispositivos de casa inteligente que você pode conectar e controlar por vós? Quem sabe mais? Sim. Certo. Enfiei algumas informações de configuração para o aplicativo Alerta para ajudar você com esse processo. Aqui está uma coisa que você pode fazer. Posso ajudar a gerenciar a sua agenda e lembrar você sobre seus futuros eventos. É só vincular sua conta no Google, da Microsoft ou da Apple e me pedir para adicionar. Procurar ou excluir o evento. Não. Certo. Vamos em frente. Lá vai algo divertido. Posso traduzir palavras e frases para você. Tente dizer como dizer feliz aniversário em espanhol? Não. Isso é tudo por agora. Vamos celebrar com uma festa. Para escutar músicas em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo com o grupo todo lugar. É só pedir para eu tocar música em todo lugar. Tá, beleza. Já falou aí tudo o que a gente precisava escutar. A minha Ecodot está configurada. Aqui nos dispositivos ele mostra como o segundo Ecodot de Rafael. Vou alterar esse nome porque não faz muito sentido, né? Vamos editar aqui. Ecodot 5. Pronto. Já está salvo, né? Bem melhor do que daquele outro jeito. Vou começar pedindo aqui para eu tocar uma musiquinha. Aça. Toca músicas de NCS. Aça. Pausa. Primeiro de tudo, pessoal. Vocês podem ver que o sensor de temperatura está mostrando aqui que está sendo calibrado, né? Então isso daqui já é uma nova função que nós temos na Ecodot 5. Ela tem basicamente um termômetro integrado o que é muito bom por dois motivos. Primeiro porque agora quando você perguntar como está a temperatura aí para a sua Alexa ou se você perguntar como está o clima ela pode te dizer isso tanto com informações da internet como também com informações do próprio dispositivo. Isso nos leva ao segundo ponto que na minha opinião é até mais interessante estar até aqui na tela. Criar uma rotina de temperatura. Você pode criar ou automatizar algumas ações com base na temperatura. Por exemplo, quando a temperatura ficar muito quente a Alexa pode ligar o ventilador utilizando dispositivos compatíveis. Se você tiver um ar-condicionado então fica melhor ainda porque pode ser um ar-condicionado compatível com a Alexa ou pode ser um ar-condicionado normal, né? Um ar comum que possui controle remoto e aí você através de um controle infravermelho pode deixar a sua rotina configurada para quando a Ecodot detectar uma temperatura específica ela mandar um comando para o teu controle remoto para ligar o ar e deixar o ambiente melhor. Então são funções bem legais. Funções que não estavam disponíveis antes nessa Ecodot aqui por exemplo ou em outros modelos. Olha só, rapaziada. Demorou um pouquinho mas a minha Ecodot conseguiu calibrar o sensor de temperatura e aqui eu achei um ponto um pouco estranho. Olha só o que acontece. Eu mudei a minha palavra de ativação para não ficar confundindo as Ecodot aí de vocês. Amazon, como está a temperatura? No momento, está fazendo 25 graus Celsius. À noite, a mínima será de 16 graus. Eu também aumentei um pouquinho a velocidade que a minha Ecodot fala porque eu acho que por padrão ela fala muito devagar mas o que eu achei estranho é que não dá para a gente deixar o sensor de temperatura como a temperatura que a Ecodot vai falar. Eu não consegui nem mesmo perguntar isso para ela. Olha só. Amazon, como está a temperatura com base no seu sensor? Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado sensor. Amazon, como está a temperatura do seu corpo? Não tenho certeza. Amazon, sensor de temperatura. Amazon, sensor de temperatura. Está vendo? Ela não consegue detectar essa informação ou falar para a gente essa informação. Às vezes eu quero saber a temperatura dentro da minha casa atualmente e pelo que eu vi só vai dar para ver isso através aqui do aplicativo pelo menos por enquanto. Talvez os caras mandem uma atualização em breve que permita que a gente pergunte essa temperatura aqui do sensor. Nós também temos outras novidades interessantes, pessoal. Primeiro de tudo, tem uma coisa que não dá para eu mostrar para vocês mas é relevante e a gente vai conseguir detectar isso quando eu fizer o comparativo entre esses dois modelos aqui. A Equadot 4 utilizava um alto-falante frontal então ele era direcionado aqui para a parte da frente de 1.6 polegadas. A Amazon nunca falou qual era a potência do alto-falante da Equadot dela em watts RMS. No entanto, esse modelo aqui possui um alto-falante aprimorado de 1.73 polegadas então é um alto-falante mais potente. Outro ponto que eu achei muito interessante isso daqui é um recurso legal. Nas Equadot anteriores se você quisesse pausar uma música que está tocando na sua Alexa ou se você quisesse parar um alarme ou alguma coisa assim você tinha que apertar o botão ou chamar a sua Alexa e falar com ela ou pegar o seu celular e realizar a ação. Agora na Equadot 5 a gente possui como se fosse um sensor por toque nessa região aqui assim. Eu não dominei muito ele mas pelo que eu entendi se você dá um tapinho aqui assim ela vai dar play. Quer ver? Aí eu não entendi exatamente onde a gente precisa tocar se tem que apertar forte se é só encostar assim eu acho que só encostar não é não acho que tem tipo que bater tá vendo? É, acho que é isso mesmo você tem que dar tipo um tapinho aqui não é nada muito forte mas não é só tocar igual o touchscreen de um smartphone por exemplo. E outra coisa que vocês repararam mas eu não falei olha só aí ó agora sim vocês estão vendo né que no display você vai ver o nome da música do artista quando tu estiver tocando algo na sua Equadot. Pra finalizar tem talvez a novidade mais interessante das novas Equadot pessoal eu não tenho como testar essa configuração agora com vocês muito em breve eu vou poder mostrar isso aqui no canal mas pra quem não tá ligado uma das novidades que foram mais aclamadas pela galera em relação às novas Equadot é que agora esses dispositivos vêm com Wi-Fi Mesh pra quem não tá ligado no que é isso basicamente uma rede Wi-Fi Mesh ela conecta dois ou mais roteadores dois ou mais dispositivos no ambiente ali da sua casa pra entregar sempre o melhor sinal possível de Wi-Fi esses dispositivos vão ficar interligados e o seu celular ou qualquer aparelho que está conectado via Wi-Fi vai sempre escolher qual é o melhor roteador com sinal de internet disponível sem perdas sem oscilações como no momento eu não tenho um roteador com Wi-Fi Mesh disponível aqui a minha Equadot também não pode ser configurada dessa forma mas basicamente se você possui na sua casa uma rede Wi-Fi Mesh a sua Equadot vai funcionar como um desses dispositivos conectado naquela malha ali de aparelhos que conseguem entregar um sinal de Wi-Fi estável e potente pra aquele ambiente como eu disse essa é uma função que eu vou mostrar pra vocês muito em breve aqui no canal eu já até comprei dois roteadores da Huawei que são compatíveis com Wi-Fi Mesh eu vou montar uma rede aqui em casa bem bacana toda no Wi-Fi Mesh e a gente vai fazer essa configuração com a nova Equadot mas pra você que está assistindo e já possui Wi-Fi Mesh na sua casa ou que pretende fazer uma rede assim saiba que a nova Equadot de 5ª geração seja um modelo com relógio seja um modelo sem relógio elas são compatíveis com esse recurso que é sensacional pra fechar essas nossas primeiras impressões pessoal eu não vou mentir pra vocês os novos recursos da Equadot de 5ª geração eles são interessantes são legais mas eu não acho que eles valham tanto a pena sem a ponto de por exemplo você que já possui uma Alexa querer trocar pra esse modelo ou querer comprar esse modelo e manter a tua Equadot atual no preço de lançamento pra vocês verem aqui assim a Equadot de 5ª geração sem relógio foi lançada a 429 reais enquanto essa versão que eu peguei aqui com relógio foi lançada a 529 100 reais a mais tem até um descontinho se você comprar à vista ela sai ali com 5% de desconto se você tiver interesse em comprar eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês tem uma outra opção interessante que é o novo Ecopop um dispositivo que é basicamente metade dessa Alexa aqui assim vocês podem ver que a gente tem um formato aqui um pouquinho diferente essa versão é a mais barata e também é equipada com Alexa então você vai ter todos os recursos que nós temos aqui com a exclusão do sensor de movimento da rede Wi-Fi Mesh do alto-falante mais potente e do display mas pode ser uma opção interessante pra você que quer um novo dispositivo da Amazon porém sem pagar tanto igual eu paguei nesse modelo aqui eu acho que ela vai valer mais a pena quando a gente tiver o próximo Prime Day deve aparecer uma promoção interessante pra esses modelos aqui ou então na Black Friday que acontece daqui ao que 5 meses 6 meses de qualquer jeito eu queria que você comentasse aqui embaixo o que tu achou desse modelo eu acho que eu falei de todas as funções pra vocês eu lembro de cabeça porque eu assisti o vídeo de lançamento mas se eu tiver esquecido de alguma coisa pode colocar nos comentários aqui embaixo também com o Zola ficando por aqui aquele abraço pra geral valeu